O último capítulo de One Piece dividiu opiniões. Muitas pessoas gostaram, muitas pessoas odiaram o que aconteceu. Mas o fato é, os tambores da libertação já tocaram em One Piece anteriormente, inclusive em uma cena envolvendo também o Luffy. Se você não sabe de que cena eu tô falando, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber a notificação e deixa o seu like, bora que eu vou te mostrar. Eu achei bem interessante quando eu vi isso aqui, no capítulo 1043, quando tem a cena mostrando o batuque do tambor que Zunichi está falando que está ouvindo os tambores da libertação, existe uma onomatopeia que é essa que está aparecendo na tela. Essa onomatopeia já apareceu anteriormente em One Piece lá em Skypiea. No capítulo 300, quando tá rolando aquela festança toda, porque eles finalmente foram libertos do domínio de Enel, nós vemos o batuque deste tambor. Numa cena que inclusive, olha só, está o Luffy na mesma posição que Nika ali quando foi apresentada pelo Rusrô. E não só isso, no final do capítulo tem novamente esse batuque também, né? E a fala de 400 anos de guerra, finalmente acabaram com risadas de ambos os lados. E é exatamente o que o Rusrô fala, né? No capítulo 1018, quando o Rusrô fala de Nika, ele diz isso. Aparentemente, escravos antigos acreditavam num guerreiro lendário que viria eventualmente e salvaria todos eles. Eles o chamavam de deus do Sol Nika. Era dito que ele traria risada e libertaria de todos os sofrimentos. E quem sabe se ele realmente existiu. Basicamente isso que o Rusrô disse. E cara, eu achei muito interessante quando eu vi esses paralelos de você colocar... Porra, estava ali o tempo todo. O tempo inteiro mostrando, né? Essas informações, até a questão do tambor que já tinha tocado, tocando de novo agora com as anomatopeias. Eu achei isso muito interessante. E cara, eu quero agradecer. Você deve estar pensando, nossa Felipe, como você é um gênio e você pegou tudo isso. Infelizmente, não sou tão gênio a esse ponto. Mas eu participo de um grupo no Facebook chamado One Piece Fans. Que é um grupo bem bacana, tem a galera que interage lá, tem um monte de coisa. E eu vi essa postagem, até anotei o nome aqui, Tiago Palmeira. Ele que postou isso. E é muito interessante porque ele mostrou esse tambor pra gente que não conhece o som que até então estava associando com o tambor de Jumande. No anime, no episódio 193, nós conseguimos ouvir o barulho deste tambor. Então, basicamente é isso. Você que não sabe que tambor é esse da Libertação, agora você sabe até qual é o barulho do tambor. Você já viu esse paralelo que ele já tinha sido mostrado no momento em que o Luffy fazia a mesma pose de Nika e ele estava na mesma página, com a mesma anomatopeia. Então, bicho, agora é só a gente aguardar. Mas eu quero saber você. Você curtiu esses tambores da Libertação e essa possível transformação do Luffy em Joy Boy ou Nika? Quero saber a sua opinião. Comente aqui embaixo. Nos encontramos no próximo vídeo. Beijo no coração e tchau, tchau.